Preço, R$ 211.950 no BMW X2 S-Drive e 20i 2.0 Turbo Automático Tração dianteira 2019. R$ 214.950 no Volvo XC40R Design T5 2.0 Turbo Automático AWD 2019. Potência em cavalos, 252 aos 5.500 giros no Volvo, 192 aos 5.000 giros no BMW. Custo potência em reais por cavalo, 852 reais e 98 centavos no XC40, 1.103 reais e 91 centavos no X2. Potência específica em cavalos por litro, 128 no Volvo, 96,1 no BMW. Torque em quilograma força metro, 35,7 aos 1.500 giros no XC40, 28,5 aos 1.350 giros no X2. Peso em quilos, 1.460 no BMW, 1.733 no Volvo. Peso potência em quilos por cavalo, 6,9 no XC40, 7,6 no X2. Velocidade máxima em quilômetros por hora, 230 no Volvo, 227 no BMW. Aceleração de 0 aos 100 km por hora, 6,5 segundos no XC40, 7,7 segundos no X2. Consumo na cidade com gasolina em quilômetros por litro, 10,3 no BMW, 8,5 no Volvo. Consumo na estrada com gasolina em quilômetros por litro, 13,0 no BMW, 10,8 no Volvo. Tanque de combustível, 54 litros no Volvo, 51 litros no BMW. Autonomia em quilômetros, 663 no X2, 583 no XC40. Porta-malas em litros, 460 no Volvo, 370 no BMW. Equipamentos de série nos 2, 56 itens. Freios ABS, bolsas infláveis frontais, laterais e de cortina. Alarme antifurto permétrico. Câmera traseira para manobras. Cintos de 3 pontos para todos os ocupantes. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Controle eletrônico de estabilidade e de tração. Assistente de partida em rampa. Faróis com lâmpadas de LED. Faróis com refletores duplos. Faróis de neblina. Luz traseira de neblina. Repetidores laterais das luzes de direção. Luzes de condução diurna. Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. Travamento central das portas. Sistema Isofix para cadeirinha infantil. Sensores de estacionamento na dianteira e na traseira. Chamada de assistência de emergência. Assistência na recuperação veicular. Ar-condicionado automático duas zonas. Ar quente. Direção com assistência eletro-hidráulica no X2 e elétrica no XC40. Ajuste do volante em altura e em profundidade. Troca de marchas no volante. Apoio de braço para o motorista. Controle automático de velocidade. Controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros. Ajuste elétrico dos retrovisores. Retrovisores. Retrovisores rebatíveis eletricamente. Retrovisor interno fotocrômico. Limpador de para-brisa automático. Rodas de liga leve com pneus 225-50R18 no X2 e 245-45R20 no XC40. Banco do motorista com ajuste de altura. Bancos revestidos em couro. Banco traseiro bipartido e rebatível. Comando interno do porta-malas e da tampa do tanque. Faróis com acendimento automático. Luz no porta-malas e no porta-luvas. Alças de segurança no teto. Sistema start-stop. Sistema de roda livre. Rádio com conexão USB. Interface Bluetooth. Espelhamento da tela do celular. Volante multifuncional. Computador de bordo. Contagírios. Indicador de temperatura externa. Serviço de concierge. Equipamentos de série somente no X2. Oito itens. Assistente de estacionamento. Recuperação de energia cinética. CD player. Navegador GPS. HD interno. Conexão Wi-Fi. Termômetro da água do motor. Informação de trânsito em tempo real. Equipamentos de série somente no XC40. Vinte e um itens. Alarme antifurto volumétrico. Assistente de farol alto. Faróis com regulagem de altura. Controle de velocidade adaptativo. Controle automático de descida. Monitoramento da pressão dos pneus. Indicador de fadiga. Alerta de mudança de faixa. Assistente de permanência na faixa. Alerta de colisão frontal. Frenagem automática de emergência. Teto solar elétrico e panorâmico. Ajuste elétrico do banco do motorista. Chave presencial. Porta-luvas climatizado. Leitor de placas de sinalização. Freio de estacionamento elétrico. Auto-hold. Tampa traseira com abertura motorizada. Carregador de celular sem fio. Equipamentos de série. Vinte e um itens no Volvo. Oito itens no BMW. Resultado final. Segundo lugar com vinte pontos para o BMW X2S Drive. V20i 2.0 Turbo automático. Tração dianteira 2019. Primeiro lugar com vinte e cinco pontos para o Volvo XC40R Design T5 2.0 Turbo automático. A WD 2019. V Tape Florenicas. VIN 2019. VIN 2019. Eu vou ser. O que é isso?